Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim Acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Viver sem você não dá Não acreditei Que pudesse amar você Tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh meu amor Oh meu amor Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Viver sem você não dá Não acreditei E pra descer a você tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Não acreditei que pudesse amar você E pra descer a você tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Eu te amo demais Eu te amo demais Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Tchau.